Oi pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e comigo tá tudo bem, estou me recuperando da cesárea e resolvi fazer esse vídeo porque já vi muita gente fazendo aí tu pela sua casa, né? Hoje eu vou fazer um tu pela minha casa, né? Minha humilde residência, que realmente é humilde mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho, né? Do meu esposo. Esse cantinho a gente comprou com muito esforço, ele comprou o terreno, eu até nem gostei, mas a gente lutou, conseguiu. Ele levantou essa casa sozinho e eu ainda fui ajudante de pedreiro. O meu bebê recém-nascido, o Guilherme. O Guilherme tava com mais ou menos uns dois meses quando a gente começou a fazer essa casa. O Guilherme tem um ano e quatro meses hoje e durante a construção da nossa casa eu engravidei de Arthur. E cada dia que passou ficou mais difícil ajudar o meu esposo, mas a gente não tinha condição de pagar uma pessoa pra nos ajudar a levantar a casa. Então ele sempre fez tudo sozinho e a gente conseguiu fazer aqui dois vãos e um banheiro com lajezinha. E hoje eu vou filmar pra vocês verem. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, pode deixar comentário. Eu só vou mostrar pra vocês o meu cantinho, pra vocês saberem onde eu moro, porque que os meus vídeos não tá num lugar assim, bem arrumadinho, tá? Meus vídeos, a minha casa tá sem reboco, a gente só fez levantar, colocar telhado e já foi uma grande luta e a gente ainda está nessa luta pra terminar a nossa casinha. Então, por isso hoje eu vou mostrar o meu cantinho, né? Com o do meu marido, dos meus filhos e eu vou fazer o tour por essa casa. Depois eu vou fazer um vídeo com o tour pela casa lá da roça onde a gente tá ficando, né? Eu tava ficando lá, vim pra cá porque eu estou operada, eu fiz a laqueadura junto com o parto, então eu não posso ir pra roça, porque dos buracos, por conta da casa também, que o banheiro não é tão legal. Aqui o banheiro tá também terminando, né? A gente tá com... não fez quase nada no banheiro, colocou só o básico e ainda se tá tomando banho de canequinho. Mas aí a gente vai seguindo, porque com Deus tudo... Deus na frente, tudo prossegue, né? Então, hoje eu vou fazer esse tour e se você gostar, me ajude, gente, porque eu tô querendo... é... eu quero bater meus mil inscritos pra conseguir a monetização do meu canal e agradeço muito quem se inscrever, quem deixar o like pra me ajudar. Já é uma grande ajuda. Por isso, hoje eu vou fazer o tour por aqui. Vai desculpando a bagunça, porque minha irmã tá sozinha me ajudando e ela tem um filho, o filho dela e os meus, pra ela cuidar. Agora ela foi no centro, levou o meu pequeno de um ano e quatro e o meu mais velho e o dela. Então, eu tô em casa sozinha e eu vou fazer esse vídeo de agora, né? Aproveitar que eu tô sozinha. Vai ser devagarinho, porque eu não posso caminhar muito. Meus vídeos não tá sendo muito legal, porque eu tô ainda, né? Me recuperando. Eu tô com oito dias de cesárea hoje, com a laqueadura. Então, não posso fazer esforço. E é isso. O vídeo de hoje vai ser isso. E vamos lá pro vídeo. E antes, roda a vinheta. Pensando aqui, eu tô pela minha casa, que é a frente da minha casa. Aqui eu tenho a minha bomba. Guilherme e o Gabriel aí cutucando, né? Eu troco até os nomes das crianças, são quatro. Ali tem uma caixinha que a gente fez pra reservar água. Aí meu marido cavou um buraquinho e colocou ela aqui, essa caixinha. E a gente pretende colocar a caixa d'água, né? Em cima da laje do banheiro. Aí a frente da minha casa, as roupinhas de Arthur, que a minha irmã colocou pra secar. Então, vai ser devagarinho aqui pela minha casa, que eu tenho que passar por baixo do varal. Ó, essas telhas aí é da garagem. Não sei se vai dar. Mas a gente tem... Tá tentando fazer. Então, aqui. A gente ainda não passou o verniz na porta. O sol deu uma queimadinha. Mas aí, depois a gente vai dar uma lixada antes de passar o verniz. A gente ainda tá em construção, né? A bagunça é essa, ó. Temos aqui, ó. Ali eu pendurei umas coisas. E a metade das nossas coisas também tá na roça, que eu levei. O que eu pude levar, né? Que a gente pôde carregar no gol. Aqui tava... Eu tava lá uns dias. Então, aqui é a sala e cozinha, no caso. Aqui tem um sofá, né? Que desse espaço do sofá pra cá é a sala. Do espaço do sofá pra lá é a cozinha. Ali eu tô com fogão de duas bocas. Porque o meu de quatro a gente levou pra roça. Tá uma baguncinha aqui. Minha irmã, quando chegar, vai dar uma ajeitada. Ela tá lavando roupa também. Tem até roupa no chão. O quarto. Nosso quarto, né? Tô dando no telhado aí. A bagunça também tá geral. Aqui o colchão que os meninos estão dormindo no chão aí. Aqui a minha cama também levei pra lá. A deles eu tô usando. A outra tá na roça. Aqui é um guarda-roupinha. Que o meu cunhado também me deu. Que é o cercadinho. Que era de Guilherme, agora é de Arthur, né? E é isso aí. A nossa bagunça geral. Esse é o tu pela minha casa. A minha casa de dois mãos. Isso. Aqui em cima é a laje do banheiro, né? Onde a gente vai colocar o tanque. Meu marido vai ter que destelhar. Tirar todo o telhado pra enfiar um tanque aí em cima. Que é o banheiro, como ainda tá sem a porta. Aí eu coloquei o discurso dele. Aí a gente colocou o paninho. Deixa eu tentar mostrar o banheiro, que eu tô com aquilo no colo. Aí dentro tem um tanquinho, ó. O nosso sanitário ainda tá todo desemblinhado. Aqui é o nosso banheiro. Tem a janelinha ali. Tá aí na bagunça, mas... Estamos fazendo improvisos, né? Nosso tanquinho, que a minha irmã tá lavando roupa. E aqui é o quintal, né? Como eu já fiz vídeos anteriores, tem o meu quintal. Onde tem esse barraquinho. Eu pretendo criar umas galinhas aí dentro. Os meus pintinhos acabou... O cachorro acabou de matar essa semana. Os dois que restou. O cachorro apareceu aí comigo. Então aí tá o meu quintal. Deixa eu filmar daqui pra cá pra vocês verem. É só vista, porque aqui vai ser... Na cozinha e mais um quarto. Aquela janela é uma janelinha velha também. Que a gente vai sair dali, porque ali vai ser a cozinha. Vai ser uma cozinha americana. Olha aí o nosso... Então é isso, gente. Esse é o nosso cantinho. E meus vídeos serão gravados provavelmente aqui e lá na roça. Aí vocês desculpem, porque ainda não tá arrumadinho. Mas breve, com fé em Jesus Cristo, a gente vai terminar. Tá bom? Tchau! Até o próximo vídeo, hein?